Até hoje as pessoas dizem assim, ah, eu gostava daquela novela que o senhor batia na filha. Parece que eu bati na filha a novela inteira. Eu bati na filha uma vez, né? Não, e até hoje, quando as pessoas perguntam, as pessoas chegam falando, nossa, você foi a Dóris, nossa, eu amava, nossa, eu tinha raiva de você. Muita, né? Até hoje, a gente já tem 21 anos, né? Muito, muita raiva. E tem uma coisa muito, assim, importante pra falar da cena, que a gente gravou essa cena, foi uma semana antes de ir ao ar, acho que foi numa quarta, quinta, e a novela, essa cena iria no ar na segunda, que era um dia que era uma boa audiência e tal. No domingo à noite... Foi. Caruso e eu recebemos uma ligação de Ricardo Oddington. Caruso, vamos ter que refazer a cena. Ele me ligou, eu falei, não, eu não vou regravar, porque eu tinha ficado... A gente ficou muito, né, sentido, assim, de gravar, do que foi, dessa entrega, da expectativa. Tinha muita coisa em jogo, eu acho. E eu falei, Ricardo, não tem como, não tem como. Aí ele falou, não, vocês têm que entender uma coisa, o cinto era cenográfico. E o cinto, na hora de bater, ele ficou uma coisa meio assim, no ar. Quando levantava o cinto pra bater, o cinto fazia assim. É, ele ficava mole. Porque ele era de um... É, um material de efeito, assim, né? De um material de efeito pra não machucar você, óbvio. E eu senti muito medo quando ele me ligou. Porque vai ter que ser com o cinto de verdade. Vai ter que ser com o cinto de verdade. A gente não vai refazer a cena, eu só preciso do miolo. E na minha cabeça, de jovem, como é que eu vou fazer só o miolo? Como é que eu vou fazer só uma parte, lembra? Mas nós pedimos pra fazer a cena inteira, pra gente... A gente fez pra gente... O que foi pro ar... É. É um pedaço... Sim. Feito na quinta-feira. E o miolo... Feito na quinta-feira. Mas o miolo foi feito na segunda-feira, que foi pro ar a cena. Sim. E aí eu lembro que a gente gravou, e numa dessas ensaia pra lá, ensaia pra cá. Não é ensaia pra lá, ensaia pra cá. Eu fui errada numa posição. Eu com o cinto na mão... Vou tirar aqui o meu. Olha lá, ele adora esses cintos. Meu Deus do céu. Eu tinha que pegar o cinto... E jogar pro ar. Era de um lado. Cara... Era de outro. Eu olhei isso aqui. Eu lembro, nasceu, eu falei, Ricardo, eu não vou conseguir fazer a cena. Eu não vou. Ele falou, não, você vai conseguir. Nós vamos fazer uma trucagem. Televisão é truque. É. Tudo é truque. É. E depois nós mesmos que fazemos a cena, acreditamos naquilo. Essa é a nossa função. Mentir. É. Pro público achar que o que nós estamos fazendo é verdade. E nós mesmos ficamos emocionados, sabendo até que aquilo era um truque. Então, o truque qual era? A Regiane vai ficar na cama. Lembra disso? Ela vai deitar. Quando ela deitar na cama, você vai bater... Na cama. Na cama. E não nela. Sim. E o corte da câmera vai dar a impressão... Que está batendo nela. Que está batendo nela. Então, eu dei. Eu contei. É. Depois da cena, nós fomos rever a cena. Eu contei. Uma. Onze. O que você mandou? Que eu mandei na cama. E a décima segunda foi na coxa. Foi no braço. Foi no braço. Não foi na coxa. Foi aqui que pegou. É porque também era isso, lembra? Eu ia para um lado, eu ia para o outro, eu ia... Que dor. E aí pegou e eu... Ai, ai. Não, não. Eu fiz... Não, não. Eu acho que na cena estou assim com a mão, né? E aí levantou. E aí acabou a cena. Lembra que eu saí correndo do estúdio? Depois, gente. Fui para o estúdio, fui para o camarim, fui chorar. Aí vieram as camarim, aí o Ricardo veio. Calma, acredita em mim. Tá linda a cena. Vai ser emocionante. Ai, sai daqui. Eu não quero falar com você. Eu estava mal, né? Aí depois eu parei, respirei, tomei uma ducha e aí eu voltei a gravar. Eu sei.